Olá, bom dia! Tudo bem com você? Por aqui tá tudo certo! Que bom que você escolheu acordar cedinho pra ficar com a gente também, bem informado com as notícias do setor do agronegócio. Taroba Rural está no ar. E hoje nós vamos falar que o setor de carne está preocupado com a falta de milho. Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas faz pedido pra que produtores rurais plantem mais milho na safra de verão. Escassez de chuva, preocupação com o plantio da soja e o governo do Paraná quer incentivar a perfuração de mais poços. Show Rural de Inverno, você vai ver como foram os três dias de evento que trouxe alternativas de novos produtos e variedades. Você conhece a raça Tabapuã? Hoje vamos conhecer mais sobre ela. É uma raça 100% brasileira. Tem mais, mas vem comigo que nunca me te conto. Nós temos falado aqui no programa algumas semanas da preocupação do setor da carne, da proteína animal com a falta de ração, de alimento, de milho para os animais. A vaca, o porco, o boi, os frangos precisam comer, precisa ter milho. Só que está faltando. Claro que algumas alternativas já estão sendo adotadas, como trazer milho de fora dos Estados Unidos, também da Argentina. Paraná, especificamente, tem feito isso, adotado essa estratégia, mas até quando isso vai funcionar? Pensando nisso, o setor de aves, por exemplo, o Sindiviapar, que são as indústrias do setor da avicultura, lançou agora um incentivo, digamos, né? Tem conversado com os produtores rurais para que eles plantem mais milho nessa próxima safra, já agora de verão. O presidente da Sindiviapar, que é o Irineu da Costa, Rodrigues, conversou com a gente. É claro que o produtor já fez encomenda de insumos para plantar soja, mas sempre é possível substituir um pouco do soja por milho de verão, que é uma tradição na região sul do nosso país. Olhando um pouco para o preço, as integradoras vão oferecer um preço de garantia para quem plantar milho nesse verão. O milho está tendo uma rentabilidade melhor que o soja, da ordem de 31%. Então, se justifica haver um plantio de milho agora no verão, embora sempre o produtor prefira plantar mais soja no verão. Mas, pelo preço, há essa grande vantagem. E, claro, plantar soja mais cedo também, para poder plantar o milho, segundo a safra, a partir do mês de fevereiro. Considerando as alternativas de plantar soja no verão ou milho, o milho está com uma rentabilidade melhor que o soja da ordem de 31%. Então, nós saímos com um programa de incentivo no milho de verão, garantindo uma compra antecipada. Então, os produtores que decidirem plantar parte da área com milho no verão, ele poderá recorrer à sua cooperativa ou à integradora, a serialista onde entrega o seu produto, e buscar um preço de mercado futuro para o milho que será plantado agora no mês de setembro. Então, é um bom incentivo o preço e a rentabilidade que o milho mostra nesse plantio deste ano, no verão. Qualidade e sabor você precisa comprar no supermercado e levar para a sua casa com produtos da Cevale. Eu já te falo a toda semana aqui que se você quer ver todo mundo feliz na hora da refeição, ambiente agradável, com todo mundo satisfeito, leva produtos da Cevale. Porque quando a gente vai ao supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, fica mais fácil logo encontrar os produtos da Cevale. É só pegar, colocar o carrinho, porque a gente sabe que tem esse todo teor de qualidade para você levar para casa, para a sua família. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos na produção e distribuição desses produtos para o Brasil, para o mundo, com selo de prosperidade, garantia do produtor rural. Você sabe que se você gosta de levar para a sua mesa produtos que têm sabor, você precisa comprar os produtos da Cevale. Qualidade se leva à mesa assim, com a Cevale. Produtor rural está louquinho para plantar. Eu sei disso. A semente está tudo aí no barracão, né? Os insumos também. Mas se não tiver chuva, meu amigo, vai dar ruim. Não faz isso. Espera um pouquinho. Se conselho é bom, estou te dando um aqui, tá bom? Você faz o que você quiser. Mas aí, o que acontece? A gente trouxe aqui uma entrevista com um agrometeorologista. É o Reginaldo. E é ele que vai dizer o que pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação à previsão do tempo. A gente quer só te ajudar. Olha só. Duas variáveis meteorológicas são extremamente importantes nesse momento para o plantio. Então, o produtor deve levar em consideração a temperatura e nós estamos, no momento que nós estamos saindo do inverno, já chegando na primavera, onde as temperaturas se elevam. E temos a possibilidade, então, em função da temperatura, do metabolismo da semente ser um pouco mais rápido. Isso faz com que a germinação seja também relativamente mais rápida. Mas tudo isso, na realidade, é possível se a gente levar em consideração o outro fator. Umidade no solo. Então, sem umidade no solo, na realidade, isso não é possível. A semente, por exemplo, precisa absorver pelo menos duas vezes e meia o seu peso para que ela, na realidade, possa germinar. E depois que a semente germinar, nós também precisamos de água para que esse processo, na realidade, continue e a planta possa crescer de forma vigorosa e possa, na realidade, expressar o seu máximo potencial produtivo. Então, nesse momento, nós temos temperaturas elevadas, o que, na realidade, facilita bastante em relação ao metabolismo, mas nós não temos umidade no solo. Então, o produtor rural deve, na realidade, considerar muito essa questão porque, é claro, todos nós queremos que a cultura seja semeada e também queremos que a cultura tenha um bom desenvolvimento. Mas, nesse momento, essa umidade no solo é muito, muito arriscada mesmo. A perspectiva que nós temos, na realidade, não são boas em relação à chuva. Veja que nós estamos passando num período muito seco e esse mês de setembro está aparecendo o mês, na realidade, de agosto. Se você olhar, na realidade, o quadro, a fotografia, nesse momento, os dados metrodóticos mostram que nós não temos possibilidade de chuva. a não ser lá para o dia 25, 26, lá no final do mês, um pouco mais. Mas, pelo menos, por enquanto, o que mostra os dados meteorológicos dos grandes centros é que nós não temos perspectiva nenhuma de chuvas para a nossa região, pelo menos para esses próximos 15, 20 dias. Vamos torcer, na realidade, que isso muda. Na verdade, os dados são rodados sempre a cada momento e a cada momento, na realidade, a gente tem uma surpresa, mas, nesse momento, a surpresa em relação à chuva nós não temos. A pena em relação às temperaturas, de que elas continuarão, na realidade, elevadas e a questão da chuva, na realidade, nós não temos essa perspectiva. Considerando também que nós estamos vivendo num período de laninha, isso significa dizer que a chuva, para os próximos 3, 4, 5, 6 meses, existe a possibilidade de ser abaixo do que a normalidade. Preocupação enorme do produtor rural, da família rural, com a escassez de chuva, né? Aonde a gente olha, está assim, ó, seco, né? Se não foi da seca, da falta d'água, foi da geada. Mas a falta d'água é que mais tem preocupado, porque os animais precisam beber, não tem o que fazer. O governo do estado do Paraná está preocupado com isso também e tem lançado um incentivo para produtores que possam, inclusive, fazer perfuração de poços. O secretário de Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, disse essa semana, em Cascavel, que essa tem sido uma das alternativas, ou será uma das alternativas, para enfrentar essa crise hídrica. Nós temos falta d'água para a criação de animais, para lavar equipamentos de estábulo, de leite, de leiteria, né? Enfim, nós temos uma dificuldade ainda acontecendo, e que pode nos afetar ainda, né? A gente não tem muito o que fazer, a não ser torcer para que chova mais, de um lado, mas de outro é guardar mais água no solo, na forma de um plantio direto de qualidade, por exemplo, né? Fazer cobertura sempre de boa qualidade, trocar o tipo de raiz que vai na terra, e aí infiltra mais água, infiltra mais e guarda mais água. São técnicas que a gente precisa fazer. Nós temos que guardar água, nós temos que fazer cisterna, nós temos que guardar água de chuva, fazer poços, o tipo assim, escavado com película, para guardar água quando chove demais, para não ter que buscar. Essas águas podem ser usadas nos processos. Israel, que é um deserto, hoje usa água do mar, né? E usa água com maestria água de reuso. Nós temos que aprender a evoluir na nossa cabeça, reusar toda a nossa água, né? De alguma forma, não é para beber, é para fazer processos que a água pode ser, como, por exemplo, fazer horticultura, como fazer agricultura lá do censo. Presta atenção na previsão do tempo, hoje tem possibilidade de pancadas de chuva no estado do Paraná, em boa parte, mas só que aquela chuva bem isolada e fraca. E veja que a temperatura já está elevada pela manhã, né? 16 graus em Cascavel, máxima hoje de 29 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã e terça-feira, não chove. Sol brilhando forte, com temperaturas aí passando de 35 graus. A máxima é para terça-feira. Na quarta-feira, volta a ter a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Foz do Iguaçu, situação bastante semelhante, pode ter pancadas de chuva hoje e quarta-feira. Segunda e terça, não. E o calorão é que predomina por lá. Terça-feira, máxima de 38 graus. Na região de Palotina, também muito quente. Situação bastante semelhante à Foz do Iguaçu. Hoje, mínima de 18 graus, máxima de 32. Se chover durante o dia, você pensa que vai amenizar o calor? Não vai. Deve esquentar ainda mais. Amanhã e terça-feira, também não chove, com temperaturas bem elevadas. Na quarta-feira, máxima de 32 graus em Palotina. Na região de Guarapuava, temperatura mais amena. Hoje, amanheceu com 14 graus. A máxima pode fazer 30 graus hoje. Não tem previsão de chuva para a região dos Campos Gerais e região centro-sul do estado do Paraná. Sol também amanhã e terça-feira, feriado. Na quarta-feira, pode ter pancadas de chuva isoladas, com temperatura mínima de 14 e máxima de 31 graus. Você sabe o que é um atomizador? Talvez você tenha na sua propriedade e nem sabe que tem esse nome. Ou você não tem, vai ver agora como ele é e funciona. E aí você vai dizer, poxa, eu precisava ter esse equipamento na minha propriedade rural. E tem na Florestal, que é a revenda Rusguarna, para Cascavel e região. Nós estivemos lá recentemente. E o Leandro Medina, que é o gerente da loja, explica para que serve esse equipamento. Essa máquina é uma máquina super robusta, muito usada para o pessoal do campo. É um equipamento composto, ele tem com seu motor de 62 cilindradas, sistema de turbina, que joga, lança água à distância. Hoje, a distância máxima, ele consegue atingir 12 metros, muito usado para o pessoal que usa em aplicação de defensivos em árvores frutíferas. O pessoal também que trabalha com hortas, que precisa de uma produção de distância. E usa os gerais em pastagem. O produto tem um preço muito atrativo, além de ter toda a sua estrutura bem simples de ser usado e de alta resistência. Temos a pronta entrega também de mais esse produto. Quem tem os aviários tem vetancid, né? É uma praga, tira o sono do produtor rural, do produtor aí de frangos. Então, esse equipamento também é muito utilizado para combater essa praga, para fazer a pulverização, né? Então, fique esperto. Tem na Florestal Rusguarna, para Cascavel e região. Na Avenida Brasil, próximo à Rocha Pombo, ali no bairro São Cristóvão. Bem facinho. Breve pausa. E sabe o que está me chamando a atenção aqui? Minha, do Flávio, que estamos fazendo a produção hoje do programa. Olha a bandeira que está hasteada aqui nessa propriedade que nós estamos. Semana da Pátria, né? 7 de setembro, já agora. Terça-feira. Você tem bandeira aí também? Coloca ela para fora, essa bandeira. Por quê? Se a gente não vai mostrar o nosso patriotismo na Semana da Pátria, vai mostrar quando? Vai esperar a Copa do Mundo? Agora que é a hora. Até mais. A gente volta já. Música Música Legenda Adriana Zanotto